E aí pessoal, belezinha? Vou fazer aqui com vocês hoje essa televisão Mitsubishi aqui, ó. É uma... é um modelo TC-2090S. É um modelo aí do começo da década de 90. E o problema... assim, a televisão já tava bem conservada, né? Apesar que ela não tem, infelizmente, essa capa aqui da frente, que é meio difícil de... de ter, né? É um item... ser um item bem interessante de ter. Mas infelizmente não vamos... não conseguir. E vai ser meio difícil conseguir essa tampinha, viu? A maioria das pessoas perdem e acaba ficando faltando. Mas o grande problema dessa TV era que não tinha a cor verde e o amarelo tava se confundindo, né? Essa era uma televisão que já tinha ido pra assistência. Eu vou ligar aqui pra gente já ir vendo como é que ela tá. Ela tinha ido pra assistência. E tava meio bagunçada por dentro. Interessante aí... a solução eu já deixei aí na... vou tirar a luz. Eu já deixei a solução aí na... na descrição, pra quem não quiser ver o vídeo inteiro, né? Mas eu acho interessante a gente ver como é que a televisão é por dentro, alguns testes, né, realizados. Bem interessante. Quem tiver interesse aí pode continuar vendo, senão aí na descrição tem a solução do problema. Eu vou mostrar aqui alguns comandos básicos da televisão, né? Aqui é o... brilho. Deixa eu provar aqui, abaixar o brilho, né? Cor. Aqui é o branco e preto. Aqui é a já colorida. O tubo tá bem... tá bom, tá bem focalizado nessa televisão. No tubo e brape. Aqui é a... É o sharpness, né? O detalhamento da imagem. E esse aqui é o contraste. É uma televisão interessante aí do começo dos anos 90. Televisão bonita, né? Ela tá com a antena aqui. E é isso aí. Quem quiser se interessar aí pela solução, aí continue aí no vídeo. Se não... Valeu, obrigadão, hein? Falou. Essa televisão aqui é um... Foi um presente aqui de um inscrito, Marco, né? Marco me deu essa televisão aqui. E... Hoje eu vou mexer nela, vou consertar. Faz até um tempo já que ela tá aqui. Deixa eu ver o modelo dela. Vamos ver aqui o modelinho. Vamos ver aqui o modelinho. 2090S. TC 2090S. É uma televisão muito subiche. 20 ou 20... 20 polegadas, né? Esse... 20 no modelinho dela. Deixa eu virar aqui. Só pra ir. Esse 20 no código do modelo. Muito provavelmente significa que a televisão é de 20 polegadas. É... O que acontece nessa televisão... A cacaça televisão tá legal, né? Ela só tá faltando a tampinha aqui. Mas tá bem conservada. Não tem... Nenhum risco. Esse pezinho... Essa moldurazinha aqui também tá boa. Só vou dar uma tirada do pó aqui, né? Mas ela tá bem legal. A única coisa que eu acho... Que eu quero dar uma olhada nesse botão aqui de frequência automática. AFT. Porque eu acho que ele... Tenho a impressão que ele não tá funcionando. Tem que dar uma olhada. Esses dois botões tão legais. Esse aqui também. Agora esse aqui... Parece que não tá funcionando. Vamos mexer nisso aí também. Mas o principal problema dessa televisão aqui... Vamos ligar ela aqui. É a cor. É a cor da imagem da televisão. O Marco, né? Que me passou essa televisão. Ele disse que... Deixa eu focar o vídeo aqui, peraí. Ele falou que a televisão tá com a cor estranha, né? Não é porque eu fiz um teste, mas... Eu vi e descobri que o DVD que eu fiz o teste não tava muito legal. Nunca ia imaginar que um DVD novo ia ter um problema desses, né? Que eu não sei se essa televisão é... É compatível com o PAL-M e com o NSTC, né? Não sei se ele é... A compatibilidade dela. Eu acredito que seja só o PAL-M. Então... Eu vou ter que fazer um segundo teste agora. Vou colocar aqui, do computador, aqui no conversorzinho... Pra televisão. Lembrando que essa televisão aqui não tem entrada de áudio e vídeo. É só de antena. Então eu vou ter que fazer uma transmissão pra ela, porque eu não tenho um modulador aqui na mão. Então vamos ver aqui, né? Vou colocar aqui... Aqui nessa tela, só pra gente já eliminar algumas possibilidades de efeito, aqui na tela, no chuvisco, a gente não consegue ver se ela tem um problema de decodificação de cor. Mas... A gente já nota que o tubo dela tá bom. Ela não tem problema no tubo. Ela tá bem... Ela tá cinza, né? Branco e preto. Tá legal. Inclusive tá com foco bacana também. E também a gente já elimina o problema de... Na área de RGB, na... Na placa do tubo, filtragem... Menos possibilidades, né? Não 100% que não seja, mas menos possibilidades. No tubo a gente percebe que tá bom. E vamos partir logo pro teste aqui. Tá no canal 8 aqui, né? Tirar a luz aqui pra gente ver melhor. O azul tá legal. A gente consegue perceber que o azul não tem problemas. Esse aqui é o verde. O verde já tá uma caca. Consegue perceber que... Não tá... Esse aqui é o vermelho, ó. O vermelho também... Tá igual ao verde. Acho que ele tem um problema no vermelho, será? Vamos ver se eu consigo... Não vai dar pra filmar os pixels aí. Eu vou olhar aqui e vou dizer pra vocês aí. Ó, o vermelho. Esse aqui é o azul, não tem vermelho, claro. Ele tá... Ele acende sim o vermelho, sim. Ele não tem problema... Ele não... Ele tá amplificando, sim, as três cores. É um problema na... Ou na amplificação, né? Na decodificação do sinal. Esse aqui é o amarelo. O amarelo tá... Parece que é um mostarda, né? Deixa eu colocar o amarelo aqui pra gente ver. O amarelo fica bem evidente aqui. Na tela inteira. Tá laranja, né? Um laranja, um mostarda. Tá uma cor muito estranha. Ele não é bem uniforme, essa cor aqui. Vamos ver essa televisão aqui. Vamos ver se a gente consegue ver, descobrir se ela... É compatível com mais de um sistema de couro. O que que tá acontecendo aqui, né? Bom, logo de cara, já dá pra perceber que... Esse capacitor aqui... Ele tá estufado. Acho que aí no vídeo não vai dar pra ver muito bem. Mas daqui eu consigo perceber. Ele tá um pouco estufado, não é muita coisa, mas tá. Esse aqui é o capacitor principal da fonte. Vou colocar o outro no lugar. E... Além disso, eu já vi também que essa televisão foi... Feita manutenção. Esse capacitor aqui não é original. É... Sanha. Esse... 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 Esse bicho não... Pelo menos nessa época aqui, não usava esses capacitores aqui, não. Bom, seguindo aqui... É... Esse Fly aqui... Eu acho que já foi trocado também. Bras Alpha. Esse aqui parece ser da Bras Alpha, né? Muito provavelmente não é original. As... As soldas. Ah, pelas... Ah, pelas... As soldas... Ah, já foi trocado assim, ó. As soldas aqui não tá... Vou refazer algumas soldas aqui. É isso aqui, ó. Essas soldas aqui tão ruins. Tem que refazer essas soldas aqui, tá muito ruim. Nossa, tá... Esquisito. Bom, enfim. Foi... Foi feito algumas soldas aqui também, ó. Ele teve uma manutenção. Essa TV aqui embaixo, não. Esse pedacinho... Ele teve... Eu fui feito algumas coisas na fonte. O capa... O... Transistor horizontal... Deixa eu ver aqui. Ele é original ainda. Transistor original e... Horizontal ainda é original, parece. Aparentemente. Enfim, o que eu vou ter que fazer aqui... Depois dessas impressões iniciais, né. Ah, sim. Também tem a placa de cinescope aqui. É... Eu dei uma bela analisada. Não tem solda fria. Mas é... É bom dar uma... É bom refazer um pouco aqui, né. Essas soldas. Aqui já ressoldaram, pelo jeito. Enfim, vou fazer aqui... Esse capacitor aqui eu vou trocar. O botãozinho da FT... Se eu tiver um aqui em mãos, eu já troco. Vou dar uma verificação. Eu tô querendo trocar esse capacitor também, antes de continuar. Esse aqui ainda vou manter. Eu vou fazer uma análise geral. Esse aqui eu vou trocar, com certeza. Vou trocar esse cara. Muito provavelmente esses dois talvez eu troque também. Vou ver. Talvez eu faça um teste. Troque só esse aqui e faça um teste pra ver como é que vai ficar a TV. Uma pesquisa. Eu sei de cor. Eu sei que decodifica a cor esse cara aqui, ó. Já olhei no esqueminha. Esse cara aqui, ó. Associado a ele não tem nenhum componente. Aparentemente é variado, né. Vou ter que fazer uma pesquisinha aí de o que pode ser. Esses problemas de cor é bem chato, viu. Bem chato. Talvez eu tenha que medir. Eu não sei. Vamos ver como que eu vou proceder aqui. Ainda não pensei sobre isso. E... Vamos lá. Primeira coisa, eu vou trocar esse capacitor aqui. E dar uma analisada melhor nesse circuito. Vamos lá. Só porque os técnicos por aí torcem o nariz quando pegam a televisão mexida. Coisas desse tipo aqui, ó. Eu acho que essa televisão já tinha problema na cor. Alguém andou tentando verificar, localizar o defeito. Só que... Só que... A pessoa que fez isso aqui não sabia fazer solda, não. Porque... Ó. Tá vendo aqui, ó. Pino 33, né. Aí o 34, 35. Estão curto-circuitados aqui, ó. O 36 parece que não. Mas não dá pra ter muita certeza, não. Adivinha... Quem são esses pinos aqui? A saída de vermelho... De red, green, blue, né. Vermelho, verde, azul. Alguém andou tentando fazer uma solda aqui e fez um curto-circuito. Isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui você começa a ter que caçar, começa a colocar em dúvida quando tem televisão assim. Você pega... Começa a colocar tudo em dúvida, né. Componente que não deveria estar estragado já passa a ser suspeito. Algum circuito aí que... Não daria um problema. Ele pode ter sofrido um tranco e dado problema, né. Aqui no caso, ó. Soldas... Muito ruins. Essa aqui é o... Essa aqui eu acho que é o atraso de iluminância. Não, esse aqui é o atraso de... Croma. É. Eu acho que é o atraso de... É o atraso de... De croma ou iluminância, não sei. Preciso dar uma olhada. Mas, ó. Como é que estão as soldas. Essas soldas aqui até que não estão ruins. Elas estão feias, mas... Aparentemente não estão ruins. Essa aqui tá horrível. Essa aqui tá fria. Solda fria. Essa aqui... Tinha visto uma outra aqui, ó. Essa aqui é uma solda bolota. Uma solda bolota. Essa aqui, ó. Essa solda aqui, ó. Ela tá... Não dá nem pra ter certeza que ela pegou no fio do componente. Tem várias soldas aqui, ó. Os leds... As perninhas aqui dos componentes estão tortas. E... Agora eu vou ter que verificar tudo, né? Vai que tem uma torta suficiente pra dar um... Curto-circuito aí, mano. Aí, pessoal. Eu... Tô refazendo as soldas aqui, mas eu gostaria de passar alguns detalhes aí pra quem for mais entusiasta aí, né? É... Em questão das soldas aqui, é interessante sempre treinar bem a fazer a solda pra solda não ficar ruim, né? Eu, no caso aqui, já solda há muitos anos e já trabalhei em manutenção com componente SMD, então tem uma razoável prática, né? O que que eu costumo fazer quando eu vou... Tem solda... Problema de solda fria... Ou tem que refazer alguma solda... Eu evito ao máximo... É... Simplesmente fazer um amolecimento aqui da solda e... Ou então, um amolecimento e depois colocar mais um pingo de solda. Geralmente fica com excesso de solda... E... Além de eu ficar um serviço feio, ele fica não confiável, né? Então o que que eu costumo fazer... Aqui, esse aqui, no caso, já... Eu refiz, tá vendo, né? Olha aí, ó... Ficou bem parecido com o original, né? Como que eu faço? Eu deixei aqui na placa o processo que eu costumo fazer primeiro... No caso, primeiro eu retiro a solda velha, tá vendo, ó? Não precisa tirar 100% da solda, não precisa... Deixar ele brilhando... Se você for trocar o componente, tudo bem. Tem que deixar a área bem brilhante, bem limpa, sem resíduos. Como aqui é só uma ressolda... É... Eu faço o seguinte, ó... Tira a solda antiga... Vai ficar meio rebuliço, assim, ó... Aí... É o ideal aqui, dar uma limpeza na... Na placa, tá vendo, ó... Container mesmo, e uma... Escova de dentes... Essa aqui é a escova de dentes que eu uso e tá meio suja, porque eu tava usando aqui, né? Sempre lavar ela... No meio do processo... E... Tá vendo, ó... Aqui, ó... Eu já tirei... A pasta velha que tinha... Ficou só alguns resíduos, bem pouco, tá vendo? Tem que tomar cuidado pra não... Pra retirar esses pingos de solda que fica, ó... Esses pinguinhos de solda que fica, tá vendo? Aqui, ó... Entre esses dois, ó... Isso aqui, se dá um curto-circuito, eu... Aprende não vai funcionar... Ele fica uns resíduos... Tá vendo? Aqui a solda como é que tava, tá vendo essa bolota? É porque o cara, ele... Amoleceu e colocou uma solda por cima, ficou horrível... Não dá nem pra ter certeza se tá com contato... Então, faça isso... Tira a solda velha... Limpa bem... Tira todos os pontos de... De solda que ficar... Porque tem algumas placas... Essa aqui, por exemplo... Gruda muito nesse verde aqui... Gruda muito o ponto de solda... É impressionante... Qualquer coisinha que caia... Gruda e fica grudada... Tem que tirar... Aqui eu já tirei... E aqui eu já fiz... Agora aqui é muito simples... É só... É... Esquentar bem o... A ilha e a... Perna do componente... Claro que tomando cuidado pra não queimar o componente... Mas é bom... É... É... Encostar o ferro de solda na... Na ilha e na perna do componente... Aí a gente vem e faz a solda... E é isso... Esse é o processo que eu costumo fazer, né? Sempre retirar a velha... A solda velha... A solda velha pra não dar esse problema de bolota... Fica um serviço mais confiável e mais bonito... Eu vou fazer... Eu vou fazer o restante aqui da solda... Vocês vão ver como é que vai ficar aqui... Aí a solda, ó... Tá vendo? Já limpa... Já limpei... Já tirei o... O fluxo... Porque você... Na hora de... Refazer a solda... Você pode até pôr um pouco de fluxo... Ou não... Essas... Essas... Esses fios de solda... Eles já vêm com... Um pouco de fluxo dentro, né? Fluxo é mais pra componente novo... Você vai trocar por outro componente... Aí... É válido... Agora só pra fazer... A ressolda aí... Depende do caso, né? Tem casos que... Geralmente não é muito necessário, mas... Se tiver ruim de pegar a solda, por exemplo... Aí ele ajuda bem... Tá meio escuro aqui, né? Mas dá pra ver... Aí eu refiz aqui a solda do transistor... Tirei as bolotinhas... Tinha umas... Uma solda meio feia aqui, meio fria... Só que na fonte aqui... É... Ficou um pouquinho feia aqui esses pepocamentos... Não tem o que fazer, né? Melhorei aqui a solda dos resistores... Resistor de potência... Aqui não tem componente nenhum... Depois eu vou tampar isso aqui... Passou... Mas é isso aí, ó... Agora tá bem... Bem melhor, né? A solda... Agora a gente já pode continuar a verificação... De uma forma mais... Com mais certeza do que a gente tá fazendo, né? Solda do... Do Fly... Essa televisão já teve um problema numa das fontes do Fly aqui, viu? Eu já... Eu reparei que foi trocado um resistor aqui da fonte... Um desses resistores aqui foi trocado... Acho que é esse da ponta... Capacitorzinho também de filtragem esse aqui, ó... Foi trocado... Quer dizer, essa televisão aqui já sofreu uma manutenção razoável, né? Mas aí agora eu vou fazer... Vou ver... Vou ligar ela... Vou ver como é que ela vai estar, o estado dela... Eu não acredito muito que tenha... Voltado a cor... Realmente eu não acredito... Mas eu vou... Aí a gente já tem certeza pra gente continuar pesquisando aqui o defeito... Deixa eu dar uma testada... Bom, só atualizando aqui, turma... Eu medi algumas... Eu medi as tensões aqui do CI... E também fiz uma verificação de onda com o osciloscópio... E não... Cheguei a nenhum resultado conclusivo... Aparentemente ele está funcionando o circuito corretamente... Mas não está... A cor está avariada, né? Eu vou... O que eu vou fazer aqui? Trocar esses eletrolíticos aqui, né? Geralmente eles dão problema... Se eles dão problema... Geralmente pode... Dar um defeito na cor, né? Na aparência da cor... E... Alguns capacitores cerâmicos chave aqui, né? Que nem o... Acoplamento aqui do... Informação de cor que vai precisar ir... Se eu não me engano é esse cara aqui, ó... É... Acoplamento do cristal... Tem algum outro capacitor aí... Que eu quero, se não funcionar, trocar, né? Que... De outro modo... Que poderia ser esse aqui... Essa bobininha que faz o atraso... Atraso da luminância... E aí fica complicado... Não sei se vou conseguir achar um... Um cara desse aqui... Ou... Ou o próprio CI, né? Pode ser uma avalia no próprio CI... É, pessoal... É... Eu vou... Mexer mais um pouco aqui... Eu não troquei ainda todos os capacitores aqui... Eu ainda vou trocar o capacitor de acoplamento... Mas é... Eu tô fazendo esse vídeo... Porque se não der certo isso aqui... Eu já quero mexer na bobina... De atraso de luminância... Que é esse cara aqui, ó... Tem esse filtro também... Tem essa bobininha de atraso... Esse aqui acho que é... Transferência de croma, se não me engano... Mas eu quero dar uma olhada primeiro nesse cara... Que se não der certo o capacitor... Que eu já tô achando um pouco difícil... Eu vou substituir esse cara... Pra isso... Eu peguei umas sucatas que eu tinha aqui, né? Essa aqui é da... Também é Mitsubishi... Pela construção dá pra você reparar que é... Muito provável, pelo menos, né? Que seja uma Mitsubishi... Essa... Essas blindagens douradas aqui... É muito característica da Mitsubishi... Essa televisão aqui provavelmente é um modelo parecido... Com essa outra que eu tenho aqui... Um pouco mais novo... Porque a... Os botões de canais... Ele é... Se apertar um ele sobe e o outro ele desce... Esse aqui não... Esse aqui é... Cada canal tem um botãozinho, né? Mas é tudo bem parecido... Ele usa o mesmo processadorzinho... Agora só o processador... O processador de vídeo... Acho... Se eu não me engano... Se eu não me engano é diferente... Mas a questão é que... A bobina de... Crominância... Ela tá aqui, ó... Ela tem o mesmo código, inclusive... E... Esses componentes aqui... Ainda bem... Até um pouco de sorte eu ter encontrado ele... Porque... Essas dessa época aqui... Essa aqui deve ser mais ou menos lá do começo de 90... É muito difícil achar esses... Essas bobinas... Essas bobinas... Cristal não... É... Caramba... Atraso... Atraso de iluminância, né? Crominância... É meio difícil... Crominância não entendo... Mas esses... Esses filtros... Alguns filtros são bem difíceis de achar... Eu por sorte consegui achar aqui, ó... Bumininha de iluminância... Transferência de croma... E um filtro que tem, né? É... Então... Muito provavelmente eu vou fazer a substituição dele... Pra ver se esse é o defeito, né? Porque... O seisinho... Se for o CI... Já é uma coisa mais difícil de... Se resolver, né? E... Mais difícil de achar... Mas difícil de resolver... Então vamos apostar primeiro nesse... Nessa bobina aqui... Porque... Esse circuito assim de cor... Já é um pouco mais difícil de descobrir, né? O defeito... Até poderia fazer uma medição com o osciloscópio... Mas é... É um pouco... Não é tão evidente de se localizar o defeito, né? Com os equipamentos que eu tenho aqui... Até que o meu osciloscópio não tem uma precisão grande... Eu não consigo, por exemplo, medir a transferência de croma... Se tá funcionando muito legal... Porque é 100 milivolts... No esquema tem, né? 100 milivolts... 100 milivolts... O meu osciloscópio que eu tenho aqui... Não vai dar precisão pra gente ter uma medida legal, não... Então vai ter que ser mais ou menos nesse... Em apostas, né? Vai... Chute não, é conjectura, né? Vamos fazer uma conjectura aqui que seja... A gente já... O capacitor aqui eu troquei alguns aqui... Não prestou a mudança... Vou tentar esse aqui... De acoplamento, também acho muito difícil... E fazer uma mudança aqui das bobinas... E vamos ver... Se não der certo aí a gente continua pesquisando aí, né? Mas aí é... Há algum... Componente auxiliar... Ou mesmo, de repente, até os próprios CI... Lembrando que eu já fiz a verificação... Uma verificação que eu... Quis fazer antes de... Fazer essas mudanças de capacitor... É se ele tava... É... Setado pra... Pau M, né? Que esse Czinho... Ele serve pra Pau M e NTSC... Então... Tem um pino aqui que... Tem que ter uma tensão maior de 5 volts... Pra ele estar como Pau M... E tá correto... Então o probleminha não é no chaveamento de cor do CI... É, vamos lá... Vou fazer isso aqui... E aí eu venho aqui com o resultado... Bom... É... Substituição feita aqui na... Nessa peça aqui, né? Mas infelizmente não... Não resultou nenhum... Nenhuma benefício aqui, né? Agora... Eu acabo abrindo... Ficou igual a televisão, né? Acabei abrindo aqui a... A bobina pra ver como é que ela tá perdendo... Tá boa... Eu achei que ela tivesse algum capacitor aqui junto... Mas não... Acho que a representação ali no esquema é... A bobina... É... A capacitação entre as próprias bobinas aqui... A própria construção do... Do componente, né? Canequinha... Então eu vou montar de novo... Pra precisar... Pra uma outra televisão já tem, né? Eu acabei substituindo também... Essa componente aqui... Que o original... É... O original não... O que tava na televisão não era o original, né? Made in... China... Feito na China... Com certeza não é o original dessa televisão... Foi trocado... Provavelmente na tentativa de... Recuperar essa televisão, né? Acho que fizeram... Porque o problema dessa televisão parece ser no vermelho... As outras cores não parecem estarem ruins, né? Então... Aqui eu vou ter que... Caçar mais algumas coisas aqui... Mas eu quero dar uma olhada também aqui... Porque eu percebi... Quando eu vi... Eu vi que tava trocado isso aqui, né? Aí eu já pensei logo no... É... Fator humano, vamos dizer assim, né? Fator humano... Que eu reparei que tá... Essas... Os anéis de convergência, né? E por isso eles estão... Mexidos... Eles não estão ok, não... Ou deram uma tapeada aqui... Pra resolver o problema, né? Ou numa tentativa... Alguma coisa assim... Só que aí... Fica tudo em dúvida aqui no circuito, né? Vou ter que fazer uma... Uma análise aqui... Uma regulagem do... Essa aqui do... Canhão... Dar uma... Geral aqui na... Televisão... Não sei, né? Mas aí tem que ligar um... Padrão branco e preto aí... Primeiro eu vou... Primeiro eu vou... Transmitir uma linha aqui... Pra fazer... Acertar essas convergências... Louca aqui... E depois eu vou... Transmitir uma imagem branco e preto aí... Pra tentar acertar o branco e preto... Mas eu acho que não... Não deve tá ruim não... Esses vaias aqui... Porque quando ele tá no chuvisco, né? É... Não... Pelo menos no chuvisco não... Não tenho nenhum indício... Eu não consigo a princípio ver nenhum indício de... Má regulagem aqui nos canhões das cores... Mas... Tem que colocar um padrão branco e preto... Pra ter certeza mesmo, né? Então... É isso... É... Eu vou fazer um... Dar um... Agora a princípio... Agora eu vou... Vou... Recolocar isso aqui no lugar, né? Tentar deixar o melhor possível... E dar uma olhadinha aqui na... Nesses... Nesses baias aqui, né? Ver se tem alguma outra regulagem aqui também... Que alguém pode ter desregulado isso aqui... Eu vou dar um... Uma canseirinha aí, mas... Vamos... Continuando aí... É, pessoal... Às vezes o... Problema mais simples do que a gente pensa, né? O... Eu consegui resolver aqui o problema da televisão... Eu vou... Pera aí... Deixa eu colocar o... As barras aqui... Ó... A gente consegue agora... Diferenciar o... Vermelho do verde, tá vendo? Eu subi um pouco aqui a... O baias do canhão vermelho... E conseguir regular a televisão direitinho, né? Branco e preto aqui, ó... Vamos colocar no branco e preto... Acho que dá pra ver legal aí, né? Branco e preto aí, ó... Não tá... Não tá avermelhado nem nada... O branco e preto tá legal também... Então era isso... Eu fiz o ajuste aí na... Baiazinha do canhão... E ficou legal a televisão... Bacana, né? Mas por que que tava desajustado? Se o canhão... Gastou? Se ele foi mexido? Alguma coisa? Aí é um mistério... Não dá pra saber... Mas é bacana que a televisão agora tá funcionando... Eu já... Eu vou deixar elas mais um tempo aí... Mas é... Eu já tô mexendo nela... Ela tá ligada faz bastante tempo, né? Então... Ainda vou deixar ela aí mais uns tempos aí... Pra ver se não vai... Alterar nada, né? Mas provavelmente já... Já ficou ok a televisão... Deixa eu ver se eu coloco algum vídeo aqui, ó... Vou colocar esse aqui, ó... Esse aqui não vai ser muito legal pra... A gente verificar o... Mas dá pra ver que ele tá funcionando bem... Eu vou colocar um... Um filmezinho, alguma coisa aí... Pra gente ter uma ideia, peraí... É... Já finalizei aqui a... O reparo da televisão... Limpeza... Tá limpo aqui... É... Só recapitulando aqui que foi feito, né? Troquei a bobina da luminância... No fim não era ela... Também não era nem o atraso de prominância... Fizemos também... É... Substituição aqui dos capacitores... Em torno do processador de vídeo... E... E também eu fiz uma revisão aqui no vertical... Troquei... Esses dois capacitores... É... Esses dois aqui também faz parte do vertical... E tem mais dois aqui atrás do... Conector aqui... Dois... Dois... É... Capacitorzinhos... Eu também troquei o capacitor de 180... Já pra ficar... É... Sossegado quanto esse capacitor, né? Que ele é... Às vezes dá problema esses capacitores de tensões mais elevadas... Os capacitores no vertical... É... Vocês podem reparar que o vídeo ele tava meio torto em cima... E... Realmente a troca dos capacitores... É... Consertou o problema... Os capacitores... Nenhum deles estão feios... Mas... De fato eles não estavam... 100% bonk... Porque resolveram os problemas, né? Resolveram o problema da televisão... A única coisa que eu não consegui é esse botão aqui, cara... Eu achei que eu tinha no açucato esse... É... Botãozinho de dois andares aqui... Mas eu não tenho... Eu tenho desse aqui... Tenho vários botõezinhos ali... Mas esse aqui... Especificamente eu não tenho... Vai ficar aí esperando... Vai ter que esperar... E... Por último... Eu fiz também a troca durante a limpeza... Eu vi que talvez esse resistor tava... Queimado... Tá preto, né? Eu fiz a troca dele... Eu acho que ele já tinha sido trocado... Ou a solda já tinha sido refeita... Mas ele fica bem escondidinho... Esse cara aqui, ó... Tá aqui perto do dissipador ali... Ele que tava enegrecido, né? Mas ele foi substituído... Já tá aí funcionando há um tempo... Já a televisão... E... Agora é só a gente fechar... E eu quero fazer uns testes aí com vocês aí... De... Da cor, né? Mostrar que a cor... Tá funcionando corretamente... Depois da... Do ajuste aqui no bias... É... E ver linearidade... E fazer uma demonstraçãozinha rápida, né? Então agora eu vou terminar de fechar ela aqui... E vamos fazer esses testes... Bom... Fazendo os testes finais aqui, né? Já montei ela... Tá montadinha... É... Fazer um teste aqui na... Como é que tá a imagem? É... Fazer um teste aqui na... Pera aí... Eu vou abrir aqui as barras... Pra gente ver... Aqui, ó... Antes pude observar... Que... É... As linhas aqui em cima estavam tortas... Agora já estão boas, né? Depois da revisão do vertical... É... Brilho... Tá funcionando... Sem linhas de retraço... Abaixar um pouquinho... Cor também, ó... Branco e preto... Ela... Tirar a luzinha daqui, né? O branco e preto está... Bem ok... Não tá... Nem avermelhado... Nem... Nem esverdeado, né? A gente pode aumentar a cor... Bem diferente agora, né? O amarelo do verde... Antes estava... Mais ou menos a mesma cor... Dá pra confundir as cores... Aqui é o... Sharpness, né? O... Esqueci a palavra... É... Definição... Definição... Também tá ok... E o contraste... Ficou legal a TV, viu? Tubo da IBRAP... O tubo tá bom... Ele tá bem... Bem focado o tubo, né? Ele não tem problema... De foco nem nada... Eu quero mostrar também aqui um... O círculo... Pra gente ver que... Não tem... A linearidade também tá boa... Eu fiz a regulação após a... Troca, né? Aqui eu não tenho mais o... Sinal analógico... Então eu tô... Transmitindo... Fazendo uma transmissão, né? Isso aí... Ficou boa a televisão... Colocar um vídeo aqui... Eu não... Eu não tô... Ainda transmitindo o som... Eu vou fazer isso daqui a pouco na... Aliás... Eu já fiz... Eu já fiz, né? Vocês já viram aí no começo do vídeo... Tá bom a TV, né? Agora dá pra ver... O amarelo, o verde... Tá tudo bem separadinho... Uma anteninha aqui na TV... Isso aí, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse reparo... Não foi... Foi um reparo mais de... Quebra-cabeça, né? Porque a televisão tava meio mexida... Não sei por que que o... Bias dela tava desregulado... Se gastou o tubo... Ou se gastou... Às vezes... Gasta o próprio componente, né? Da televisão... Ou às vezes... A pessoa que tentou... Tentou fazer uma regulagem aí... Alguma coisa aí... E atrapalhou um pouco aí... O... Funcionamento, né? Mas... Agora a televisão tá legal... Bonita... Diga aí se vocês... Já tiveram uma televisão dessa aí... E o que acharam dessa televisão aí... E valeu... Valeu a paciência aí... Até o próximo vídeo, turma... Valeu... Obrigadão, hein? Tchau, tchau... Tchau, tchau... E aí...